Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA 5 Online para mais um episódio aí da nossa série de vida real, mano Eu tô aqui com o Rafa, manda um salve aí, parceiro E aí galera, tranquilo? Tranquilão, mano O link do canal do Rafa tá aí na descrição, galera Pra você que ainda não conhece, mano, vai lá e se inscreve pra tá fortalecendo, beleza? E hoje, mano, tá animado? O dia começando agora, 9 horas da manhã, entendeu? Cedão Já passei cedinho lá na tua casa pra tá vindo te buscar Mas se liga, galera Hoje, mano, a gente veio aqui nesse bairro pra tá buscando uma CGzinha, se eu não me engano, mano É de um menino que mora aqui nessa casa aqui, galera O garoto novo, mano A gente vai tá indo lá conversar com ele Bora lá, Rafa? Bora lá Não A gente tá ele mesmo Opa, e aí, mano, beleza? Opa Davi, seu nome? Beleza É Tranquilão, cara? E aí, o que que tu tá mandando, cara? Tu falou que tava com a moto aí pra gente tá mexendo? É que eu tenho uma CGzinha 125 e queria trocar a moto dela por uma da Falcon 400 cilindrados Caralho, mano Isso não é legal... isso não... eles não tão legalizando, não Tenho certeza que tu vai fazer isso? Agora fala um pouco baixo, porque minha mãe não... não pode ficar sabendo, não, dessa moto Eita porra, aí, Rafa, se liga, mano Mas você já é maior, já Tu tem quantos anos, mano? Sou, tenho 18, 18 Caraca, Rafa Tipo, cadê a moto? Me mostra lá a moto, cadê ela? A moto tá aqui atrás Ah, tá aí Chega aí, Rafa, chega aí Ah, sim, mano, a CGzinha 125, né? 125, ó Caraca, tá bonitão, né, mano? Você trocou o guidão dela, os retrovisores Caraca, até o escapamento aqui ele trocou, Rafa Afriadir, trocou tudo, mano Ela... por que que a tua mãe não quer que tu faz isso na moto? É porque essa moto eu comprei de um amigo meu por 1.500 1.500 só? Aí só que... Aham, só que quando ele me vendeu, ele me vendeu com multa, com tudo Ah, tá... e o documento tá atrasado também? Ah, tá tudo atrasado Eita, Rafa Aí ela não gosta que eu saia saindo, porque é ilegal Aí ela tem medo de ser preso Ah, entendi É, bravo, Rafa Vixe, Rafa, o foda é que se os homens parar a gente, mano Eles vão apreender a moto, tá ligado? Pois é, tem que fazer massa, né? Não, mas deixa com a gente, cara Deixa com a gente que a gente vai tentar resolver esse esquema dessa moto aí pra tu, entendeu? Você tá precisando dela com urgência ou não? Não, não Prestar com urgência, não Não, então tu pode... Oi? Minha mãe só não pode ficar sabendo da moto Cadê? Sua mãe tá em casa? Ela tá, tá lá dentro Eita Aí é bom a gente ficar falando com ela, será? Você quer que a gente fale com ela? Não, não, é melhor evitar, é melhor evitar Ah Então tá tranquilo, então, mano Se liga A gente vai levar ela Já tô vendo que ela tá com a chave aqui Ô, Rafa, tu vai na XRE, beleza? Beleza Bora lá pra oficina Vou pegar ela aqui, baixinho Aí assim que eu terminar, mano O motor já tá lá, né? Igual tu deixou Tu deixou o motor lá primeiro E depois pediu pra mim ficar buscar as motos, né? Mas tá tranquilo, mano Deixa eu passar aí Caraca, mano Ela é bem levinha, hein? Aí, mas se liga Ela vai ficar bem potente, cara Tu sabe andar bem de moto? Sei Tu tem cara que tem mania Tu tem cara que tem essas manias De gostar de chamar no grau Por isso que ela tá Toda relada, assim Um pouco raspada Ah, mas tranquilo, baixinho Então fica assim, então, mano Qualquer coisa Eu vou te ligar, beleza? Beleza Falou, mano Mano um salve aí Eu tô gravando aqui, porra Tu nem viu a câmera Salve aí Alô Vambora, Rafa Vambora Deixa eu só colocar o Comunicador aqui Que eu me esqueci Ah, verdade Coloca aí Senão a gente vai ter que Opa, deixa eu sair do meio da rua aqui Aí, vambora Vambora Eu vou ir andando aqui Bora Eita Caramba, ele quer botar uma Ah, mulher caída aqui Onde? Aqui, ó Deus do céu, cara Caraca Será que alguém Espera aí, rapaz Mas aí sentava os paramédicos aqui Sim, ó Paramédicos já Deixa eu ligar aqui Liga aí, ligue aí Cara, que viagem Tô ligando o paramédico aqui Caraca, não atende, mano Ninguém atende Ô, baixinho Ô, baixinho O baixinho deve estar aqui Caralho Pega aí, mano Chama a ambulância Alguma coisa assim, ó Tem uma moça caída ali na esquina Olha só a mulher caída aqui Tu não conhece não, cara? Exato Não, não sei quem é não Eita, ferro Chama o paramédico Alguma coisa assim, mano Nossa, a mulher passou por cima dela Chama aí, beleza, mano? A gente tem que ir embora Não esquece não Mas se bem que tem muita gangue pra cá, né? Bora daí, Rafa Eu não quero ser roubado, não Rafa Vamos Eu realmente atrasado Pelo que ele falou E é foda Pura multa Não deve estar isso aí A gente parar em alguma blitz Alguma coisa assim Tu tá ligado que já era, né, mano? Já era Caramba, vambora E... Centrão? É Centrão, cara Centrão Ô, louco Tá ligado? A rodovia lá já é bom Agora tu imagina o Centrão assim Na boa Lá é movimentado, cara É movimentado pra caramba Tá louco Rafa Eu vou ter que passar lá no... Ir lá na oficina do Leandro primeiro, mano Tem noção do que que é isso? Mas vamos fazer assim Vamos passar lá na... Lá na oficina Deixar a XRE lá, entendeu? Aí vai nós dois nessa moto aqui Beleza Aí a gente vai voltar depois pra nós? É, a gente volta pra oficina Lá que eu tenho que pegar uma chave E um óleo, entendeu? Vou pegar um óleo de... Mais grosso com ele, entendeu? Pra colocar no... Trocar o óleo dessa moto aqui, mano E se eu colocar um óleo ralinho aqui Eu creio que não vai fumar não Ainda mais que o cara quer que troca o motosão Ó o Jetta aí, mano Ó, o Jetta tá lindo, viu? Jettinho Jettinho E aí, Tia Zona Tia Zona aí só no... Só de Jetta Só na nave, moleque Ó, te se liga Só na nave condicionada E nós aqui no sol Mas o solzinho da manhã assim Ainda que já não tá mais de manhã, né, Tio Viador? Aí, 1 e 4 já da tarde, mano Vem sim, cara Porra, o bom que isso aqui é o último semáforo, Rafa É o último semáforo Porque eu tô cansado, mano Tá bem, ó Aí, esse sabadão agora eu tô achando que eu não vou vim pra oficina não, hein Vou não? Não sei, mas é sábado e domingo A gente vai ficar de boa em casa Qualquer coisa eu te aviso antes pra tu ficar sabendo Beleza, beleza Mas é quase certo É quase certo que não, você ligou? Sim E essa daí Não tem como levantar? Essa daqui sobe fácil Quer ver, ó Tentar chamar no grau No grau Caraca, moleque Tá doido, velho Essa aqui eu vi Essa aqui se imposa, cara Tá porra, moleque Só que essa daqui Pra postar um racha Com essa daí Não tem nem condição, né, Rafa? Ah Não tem nem chance Só que essa moto desse Desse Davi também Tá com instalador, cara, ó Se ligou? Tá escutando o barulhão Do escapamento dela aí? Deixa eu ver Aí, Rafa, vou cortar pelo corredor Não é verdade Cortar pelo corredor aqui, mano Eita Ó Será que eu consigo encostar no 100 aqui? Deixa eu tentar encostar no 100, Rafa Ah, tá beirando Ah, travou no 60, cara Passando 60, passando 60 Ah, vamos pegar aqui Eita, porra Vou ter que entrar aqui Nossa Cara, cuidado aí, Rafa Cuidado aí Eita Pode ir que eu vou direto Pode ir que eu vou direto Vou, vou Vai direto Vai inventar Não, é que eu me empolguei aqui, ó E tentando ir, tá ligado? Chegar a 100 E Chegar a 80 E Esqueci de te avisar Agora eu vou tentar chegar Só deitar aqui e ir embora, moleque Agora dá pra dobrar lá, não Ó, o Rafa vindo lá atrás Galera, vamos tentar chegar a 100, ó Tem uma descida aqui agora Tão passando 60, ó Tão beirando 70 aí, ó Se liga, tô com 70 já, hein, Rafa 70 km por hora Moleque do céu Tá passando 70 Tá passando 70, Rafa Aqui vai Eita, porra É que eu não tô acelerando aqui Só pra agarrar Não, não precisa acelerar não Se não, tu vai embora Vamos pegar direito aqui, ó Não dá, Rafa Ela para, trava no 70 Se ligou? Sim Ah, o motor fica pedindo Mas ele não Não tem força, não tem força, cara Eu quero ver depois que eu instalar Colocar aqui o motorzão da 400 400 cilindrada, né? 400 Quero até ver como que é Só que eu vou ter que ir lá no Leandro primeiro, mano É foda Mas de boa Já avisei ele lá Pra ele separar As coisas que eu vou precisar Entendeu? É só chegar lá e pegar e vir embora Eita Caraca, Rafa Encostei no pneu de trás aí, hein Viajando aqui Eu não vi que tu parou Ó o Rafa chamando no grau, galera, ó Eita, mano Caraca, ó Virou de uma vez o malucão, mano Quase que tu vai pro chão, hein Mas tá bem que eu não tava dentro, hein Quase, ó, se liga Só no grau Só no grau, moleque Ó Vambora, Rafa Chegar ali pra deixar essa moto lá logo Tipo, a gente podia ir na XRE, né? Que é mais rápido Mas eu quero testar um pouco essa moto aqui Você ligou? Pode ser Não tem problema, cara A mesa tá em casa, descansando Não é dia de gastar gasolina, não? Caraca, mano Aí Cadê ele? Pode colocar a XRE ali, mano Naquele beco ali, ó Acho que eu vou nem entrar aí, não Só esperar tu colocar a XRE Ah, não, cara Vou tô com vontade de bater um mijão Deixa eu bater um mijão aqui atrás Pera aí Beleza Ah, já era Tá tudo tranquilo aí já, Rafa? Tá, tá Tô só esperando aqui Só avisei o João ali Já era Ah, beleza Então vambora, então, mano Chegar lá no Leandrão Tá ligado? Boa Baixou Aí Já colocou o capacete aí? Boa Já foi Simbora Tá ligado Cara, agora ela vai ficar mais pesada ainda, mano É, se liga O barulho dela é da hora pra caramba, mano Olha, se liga É bonito, cara Se liga, ó o tiozão encostando aí Pra comprar uma fruta, deve ser Pra comprar, é Ai, meu Deus O bom que é, ela dá pra você andar de boa 125 cilindrada aí Dá pra tu andar de boa O bom que o painel O velocímetro dela tá funcionando Não é feio não, cara É bonitinho, entendeu? Eu tô até com Ô, Rafa, se eu conseguisse comprar uma dessa daqui pra mim Tá trabalhando aqui na oficina, entendeu, mano? Deixar aqui pra gente trabalhar Era bem melhor, cara Porque tu colocar uma XRE pra trabalho assim É triste, né, mano? Ah, é dar um aperto Mato, né? Puta que pariu Que leve E por isso? Ligou Vou voltar aqui Tava lá na frente e voltou Dá um aperto no coração, mano Tu colocar uma XRE assim na oficina Pra tu mexer com graxa Essas paradas assim Ter que sair com a mão toda suja Pegar na... De dom da moto É foda, mano Aí, se eu conseguisse comprar uma... Igual esse moleque Esse moleque tá inseguro, viu, Rafa? Eu achei, cara Porque, tipo, a mãe dele, mano... Tá com... Não quer... Não quer que ele... Fica andando na moto, cara Sim Aqui vem Pode ir Pode ir, pode ir, pode ir A mãe dele não quer que ele fique andando na moto, cara Porque ela tá toda ilegal Toda irregular, né? Ilegal Mas... E se a mãe dele não aceitar, cara? É Se ela viajar com ele... Ah, aí já não é com nós, né? Aí já não é com a gente, né? Eu quero ver na hora que ele chegar lá E ele estiver com o motorzão da 400 cilindrada Mas tá tranquilo Desespero Rafa, segura aí, Rafa Segura aí, Rafa Segura aí, Rafa Eita porra Tá porra, moleque doido Cara Eu vou tirar Foi, eu deixo, né? Não sei É É É É que ele já vai andar ilegal também Pois é Eu deixo, não sei Vai saber Mas, é Cara O que O principal, Rafa É pagar, mano Os documentos Sim Que estão atrasados E essas multas que estão registradas aí, cara Porque qualquer radar Essas coisas Blitz, então, meu amigo? Ih, caiu na Blitz É só dar deus Caiu na Blitz Pode falar, meu Me empresta seu telefone E aí, seu polícia Pra me chamar um táxi Pra me ir embora Ah, então toma esse troco de bala aqui Eu acho Ah, Rafa O Leandro tava falando comigo Na verdade Quem tem uma, mano Uma Entendeu? Uma fãzinha 125 Com o motor Já Falcon É o Chapax Aquele cara lá Eu acho que Esse Davi Eu até acho que conhece o Chapax, mano É o Chapax Você não conhece, não? Acho que eu conheço Acho que sim O Chapax já foi nos rolê com a gente Foi na cachoeira com a gente Tá ligado? Ah, tá, 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 tá Ele tem uma fãzinha, cara Falar nisso, ele também grava Ele também grava esses motovlogs Até deixa o link do canal dele aí na descrição Pra quem ainda não conhece Ir lá e conhecer, você ligou? Olha a passada lá, então Vou parar essa moto aqui, mano Pra gente tá Caraca, ó Ó o motor dela só instalando Só instalando Tranquilo, mano Galera Eu vou tá indo lá agora, mano Pegar As peças aqui Que eu tenho pra pegar com o Leandro Entendeu? Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de tá deixando o like Se você ainda não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo E se inscreve aí Pra não perder nenhum vídeo Beleza? Ative o sininho aí Pra sempre que sair vídeo novo Chegar notificação Manda um salve aí, Rafa Tá aí, galera Salve, salve Até a próxima Vamos juntos O link do canal do Rafa Tá aí na descrição Pra você que ainda não conhece, galera E obrigado aí, mano Ao Davi, o Baixinho BR Que ajudou a gente aí nesse vídeo Mano, e tamo junto, galera Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho